O que é o poder se chama? Perkz? 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 Captura a bandeira ainda? Caralho! Enemies took our flag. We have the enemy's flag. Target! Our flag blocked. Enemies flag captured. Target down! Take it back! Cover me! Deloito! We have one! We have... We have a miracle. Enemy took our flag. Give them back! You love it! Let sgo! Let sgo! Our flag dropped. Enemy took our flag. Vamos lá. Ai, caralho, gente, me ajudem, me ajudem, se eu pegar eles. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.